Câmara Municipal da Praia promove formação em artes decorativas. O mestre artesão Gustavo Duarte defendeu no evento a necessidade de um maior aproveitamento dos recursos nacionais para fazer artes decorativas. Um artesanato amigo do ambiente e um maior aproveitamento dos recursos nacionais para fazer artes decorativas é o que defende o mestre e artesão Gustavo Duarte à margem de uma ação de capacitação. É basta visita e lojas do artesanato em cima do plató. Toda a maior parte de matéria-prima é uma matéria-prima comprada na loja chinesa. A maior parte. Então, todo que eu estou comprando matéria-prima, toda pronta, para o bom montar, é trabalho de manões. Artesanato, o bobo tem venda matéria-prima. Outra parte, de um nada, é bom todo. Agora, quita-lhe muito mais valor é tudo que o bobo se aproveita do recurso do país. Principalmente se o aproveita do recurso local. Gustavo Duarte afirma que para melhorar o trabalho da arte decorativa no país, é preciso definir o conceito do artesanato e do trabalho manual. O que deve ser feito é definir o conceito do que é artesanato, o que é trabalho de manões. Quer dizer, ainda falta o próprio ministério. Define, faz o que a pessoa sabe. Há muita confusão. O que é uma coisa e o que é outra coisa. E uma pautiga no artesanato, claro, que está começando trabalhos manuais, porque trabalhos manuais, ela cria habilidade de manuseamento, cria toda aquela agilidade. A formação tem por propósito contribuir para que os jovens possam ter mais conhecimento na área das artes decorativas. Dá oportunidades a jovens próprios da comunidade, um trabalho conjunto junto com as delegações, com indicações de jovens de comunidade interessados para participar. Porque talvez não tenha jovens sem interesse, por exemplo, da área que acaba ter uma formação a mais, ou seja, uma formação que nunca será usada. Então, esse é o jovem que foi indicado, que tem gosto, pesa a área, então podemos aproveitar, para ser aproveitoso mesmo desse trabalho de artesanato, a área de decorativas. Devido às restrições impostas pela Covid-19, a formação se destina para 10 pessoas. A capacitação em artes decorativas teve início nesta terça-feira 19 e decore até ao final deste mês, enquadrado nas atividades comemorativas de outubro, mês da cultura e das comunidades.